A diferença de origem entre o ser humano e o animal Para bem se esclarecer a diferença de origem entre o ser humano e o animal, faça-me ter uma divisão mais pormenorizada da criação do que até agora. As expressões usuais como alma coletiva do animal, em contraposição ao eu individual do ser humano, não obstante ser coisa bem acertadamente pensada, não são suficientes. Mas delineia-se aí, mui largamente, apenas o geral e o que se acha mais próximo ao terrenal, porém não se menciona a diferença propriamente. Necessário se faz aqui conhecer o desenvolvimento da criação, que está explicado na dissertação Desenvolvimento da Criação. Para uma visão geral mais fácil, sejam reproduzidos os principais degraus de cima para baixo. 1. Divino Divino inenteal, Deus Divino enteal 2. Espírito enteal Espírito enteal consciente Espírito enteal inconsciente 3. Enteal Enteal consciente Enteal inconsciente 4. Matéria 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 fina, matéria grosseira O ser humano tem sua origem espiritual no espírito enteal inconsciente O animal, por sua vez, tem sua origem enteal no enteal inconsciente Entre esses dois planos há uma diferença gigantesca O núcleo vivificador do ser humano é espírito O núcleo vivificador do animal, porém, é enteal Um espírito se encontra, nesse caso, acima do enteal A origem interior do ser humano, por consequência, também é mais elevada do que a do animal Ao passo que ambos têm em comum apenas a origem do corpo de matéria grosseira No entanto, o espírito do ser humano, com o tempo, foi aperfeiçoando mais o seu corpo De origem meramente animal do que era possível à essência do animal A doutrina do desenvolvimento natural dos corpos de matéria grosseira Começando dos menores corpos animais até o corpo do ser humano É, por essa razão, certa Mostra, sob todos os aspectos, o trabalho progressivo e sem lacunas da vontade criadora na natureza Um sinal da perfeição Nessa doutrina foi cometido apenas um erro Aliás, grave De não se ter ido além da matéria grosseira Quando se diz que o corpo humano Isto é, o manto de matéria grosseira do ser humano Descende do corpo do animal Que já existia antes do corpo humano Está certo Esses corpos, contudo, não constituem nem o ser humano nem o animal Mas somente fazem parte por serem necessários na matéria grosseira Querer se concluir disso, porém Que também a vida interior do ser humano descende do animal É um erro desencaminhador e imperdoável Que tem de despertar discrepância Devido a essa discrepância Surge também em tantas pessoas A salutar intuição contra a semelhante acepção errônea Por um lado, sentem-se atraídas pela veracidade da acepção na parte referente aos corpos Por outro lado, porém Repelidas por causa da grosseira negligência que quer, sem mais nem menos Entretecer conjuntamente a origem interior A ciência, de fato, até agora, mal era capaz de outra coisa Senão afirmar que o ser humano, no desenvolvimento natural Por fim, teve de descender do animal E primeiramente de um animal semelhante ao macaco Que em sua forma mais se aproximou do corpo humano Porque ela, até agora, somente conseguiu ocupar-se com aquilo que é matéria Preponderantemente, até apenas com a matéria grosseira Que constitui uma parte bem pequena da criação E mesmo dessa, só conhece ela as exterioridades mais grosseiras Na realidade, portanto, pouquíssimo A bem dizer, nada Hoje consegue ela utilizar, afinal, elementos de mais-valia Mas ignora-lhe as especificidades Tendo de obrigatoriamente se contentar com algumas palavras estrangeiras Que coloca no lugar do saber Essas palavras designam exclusivamente A classificação provisória de algo existente e já utilizável Mas cuja natureza essencial não se conhece E muito menos ainda A origem O enteal, porém E muito mais ainda O espiritual Acham-se acima de tudo quanto é material São, partindo da terra para cima A continuação para a origem de tudo quanto existe Ou o que é mais natural de cima para baixo O que precedeu o material no desenvolvimento Deve-se levar em consideração que todo o espiritual Assim como todo o enteal Necessitam evidentemente E condicionado de modo natural Devido ao desenvolvimento Do manto de um corpo de matéria grosseira Tão logo em obediência às leis de evolução Penetrem como fator formador e núcleo vivo Até a matéria grosseira Cada discórdia desfarceá logo Quando finalmente Ou se progride mais para cima em todo pesquisar Isto é, para cima de tudo o que é material Ou se prossegue no caminho natural de desenvolvimento De cima para baixo É chegado o tempo em que se deve dar o passo para tanto Contudo, a maior cautela é requerida aí A fim de que o saber espiritual Que traz de modo evidente a lógica em si Não seja despercebidamente rebaixado Em ignorante fantasia Deve-se atentar que ao enteal e ao espiritual Também somente se pode enfrentar com o espírito claro, livre Não como no material com balanças, bisturis e tubos de ensaio Tampouco com espírito acanhado Ou com preconceitos Conforme tantas vezes se intenciona Isso se proíbe por si mesmo intransponivelmente Segundo as leis vigentes da criação Nisso a pequena criatura humana Mesmo com a maior arrogância Nada poderá torcer Da férrea vontade de seu criador Em sua perfeição A diferença essencial entre o ser humano e o animal Se encontra portanto exclusivamente em seu íntimo O animal depois de despir o corpo de matéria grosseira Só pode regressar ao enteal Ao passo que o ser humano volta ao espiritual Que se acha bem mais acima O ser humano consegue em certo sentido Descer muitas vezes ao nível do animal No entanto Sempre terá de permanecer ser humano Já que lhe é impossível esquivar-se A responsabilidade Que tem o germe em sua origem espiritual Todavia o animal com sua origem enteal Nunca pode se elevar à condição de ser humano A diferença entre os corpos existe Pois apenas na forma e no desenvolvimento mais nobre Da criatura humana Levado a efeito pelo espírito Depois que penetrou no corpo de matéria grosseira Dei Cohen Ame 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 Obrigado.